Olá, gente, tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo bem diferente. É um vídeo nos Açores, na ilha de São Miguel. Começo aqui onde se faz o escudo cozido, aqui nesta zona. Vou-vos mostrar aqui. Aqui levam a caldeira, como aquela que vos vou mostrar ali, estão a ver? Dali já saiu o cozido. As pessoas metem a panela ali dentro e depois cobrem com terra. E aqui fica a fazer o cozido, onde depois os restaurantes têm aqui várias coisas. Deste lado também tem. Onde está identificado com uma plaquinha de cada restaurante e depois as carrinhas dos restaurantes vêm cá e levam os cozidos para os restaurantes. Isto é cozido a vapor, como vocês podem ver a toda a nossa volta, que tem muita temperatura e é onde eles cozem os cozidos. Eu, pessoalmente, digo-vos que é bonito de se ver, mas o cheiro tem um cheiro intenso. Ainda há um bocado de nunchinhos à nossa frente a dizer que não é qualquer pessoa que consegue estar aqui porque é um cheiro mesmo a enxofre, parece a enxofre mesmo intenso, mas é uma coisa da natureza bonita de se ver. E eu agora vou-vos mostrar mais de perto. Aqui já vos mostrei então. Estão a ver? Mesmo tapado com a terra, isto sai este vapor todo. É uma coisa interessante realmente ver. Eu e o meu marido vinha-nos com uma ideia, pensando que era aqui que se comia o cozido, afinal não. A menina disse que não. Se quisesse-nos realmente comer o cozido, que teria de ser num restaurante, porque aqui não o fazem. Mas imaginem vocês a temperatura que isto tem, até que isto está vedado para as pessoas não se aproximarem, porque realmente é muito quente. Tudo com madeira e aqui com estas fitas vermelhas para assinalar ainda mais o perigo porque ali é tipo um buraco mesmo com água quente. Aqui vou tentar-vos mostrar de perto as talas caldeirinhas que eles metem ali o pote. É um buraco revestido com pedra onde eles metem o pote. E eu estou aqui e vou aguardar que algum também estou curiosa para ver o que é que eles metem por cima. Se metem, não devem meter tipo uma tampa. Deve ser o próprio caldeirão, o pote que tem a tampa para a terra não entrar para dentro do buraco. Claro, quando tem cozido tem que estar tapado mas para dentro dos buracos. Então eu vou aguardar que venha algum dos restaurantes buscar os cozidos para vos mostrar como é. A toda a volta é verde e ali ao fundo tem esta lagoa enorme. neste vídeo vou deixar ainda mais coisas para vocês verem flores, coisas bem bonitas. gente, olhem para isto que incrível tenho mesmo a água a perver. bem-vindo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto